Olá, meu amigo aqui é o professor Jorge Augusto, professor de Biologia, professor de Ciências e Anatomia e desafios também, né? Bem, hoje nós continuamos aí a nossa trajetória diretamente rumo à Vitória, onde nós teremos um assunto muito legal, porque é quase impossível de não se gostar desse assunto. Hoje nós entraremos aí nas minúcias vinculadas à reprodução e também, né, estaríamos falando um pouquinho também de embriologia, né? Eu espero que você guarde esse assunto, porque ele é de 7 e a maior parte de todos os alunos também gostam. Então, e melhor, sempre tem uma questãozinha ou outra nas nossas provas, o que vai fazer uma diferença grande, tá legal? Então, vamos para o nosso material, né? Então, hoje nós temos aí o trabalho em cima de reprodução e embriologia e a gente começa, antes de olhar essa questão, eu te digo o seguinte, quando a gente fala de reprodução, a reprodução é um processo de perpetuação de características. Alguns colegas tendem a confundir algumas coisas relacionadas à reprodução, tá legal? Existem classificações vinculadas à reprodução. O primeiro tipo de classificação está relacionado enquanto a variabilidade genética e eu posso classificar a reprodução em dois tipos, primeiro a reprodução sexuada, segundo a reprodução assexuada. E aí, se começa a falar de algumas coisas assim, meio confusas. Então, ao longo do meu histórico profissional, eu tive a oportunidade de produzir alguns materiais, escrever algumas coisas, e eu te digo o seguinte, a única diferença entre reprodução, melhor, a diferença mais correta entre reprodução sexuada e assexuada é simplesmente a variabilidade genética que ocorre na reprodução sexuada, que não ocorre na reprodução assexuada. Todo o restante vai ser, vai esbarrar em algum tipo de exceção. Então, reprodução assexuada é aquela em que os indivíduos formados são geneticamente diferentes, enquanto a reprodução assexuada é aquela em que os indivíduos formados são geneticamente idênticos. É isso. Se você dá qualquer outro tipo de conceito, você pode acreditar que você vai esbarrar num tipo de problema. Quer ver? É muito comum eu ler em alguns livros, ou ver algum colega falando que na reprodução assexuada é aquela que só precisa de um indivíduo para ocorrer. Aliás, reprodução sexuada é aquela que precisa de dois indivíduos para ocorrer. Bem, tem indivíduos que são hermafroditas, com um processo em que pode ocorrer a auto-reprodução, a auto-regulação. No reino vegetal isso é extremamente comum. No reino vegetal você tem, às vezes na mesma flor, lá nas angiospermas, na mesma flor, os dois sexos. E, às vezes, não existe um processo de amadurecimento em épocas diferentes. E pode existir auto-fecundação. É um tipo de reprodução sexuada. Forma uma variabilidade genética, pequena mais forma, e eu só tenho um indivíduo. Ou então, caso que pode ocorrer no reino animal, a gente pode falar diretamente aí da solitária, né, da tênia, né, ou seja, sólion ou saginata, não importa. O indivíduo tem dois sexos, o indivíduo é hermafrodita. O indivíduo é capaz de produzir uma auto-fecundação. Bem, acredite, a melhor maneira de diferenciar a introdução sexuada da assexuada é que, na assexuada, existe um processo de formação de indivíduos com variabilidade genética, pequeno ou não, mas existe. Enquanto na reprodução assexuada, os indivíduos formados não possuem variabilidade genética, são geneticamente idênticos. É simplesmente isso. A outra maneira de classificar está relacionada diretamente com a existência ou não de gavetas. O indivíduo, quando possui a reprodução com a existência de gaveta, a gente chama de reprodução gâmica. E quando não existe, a gente chama de agâmica. Então, a reprodução pode ser sexuada gâmica ou agâmica. Entende? Uma classificação não depende da outra. Bem, vamos dar uma olhada nos tipos de classificação, tipos de reprodução, no seu processo de classificação. Tá legal? E aí a gente consegue diretamente desenvolver um pouquinho mais dentro desse contexto. Então, uma questãozinha aí da CEPERJ, de biologia do ano de 2015, fala assim, Na maioria das vezes, os animais formam-se por reprodução sexuada. Realmente animais. Reprodução sexuada. Normal. Tá legal? A partir do zigoto. Lembra que o zigoto é a célula fundamental formada a partir do processo de fecundação. A partir da combinação do óvulo com espermatozoide, essa célula é formada a salar ovo ou o zigoto. No entanto, em alguns casos é possível um óvulo se desenvolver por ter sido fecundado e dar origem a um novo indivíduo. O exemplo é sempre muito chave. Esse tipo de reprodução, onde eu tenho um óvulo desenvolvendo, formando um novo indivíduo, ocorre bastante nos insetos. Dá uma olhada no esquema que eu trago aqui. Acho que você já deve ter visto esse esquema. Aí, a gente está demonstrando diretamente um tipo de reprodução, primeiro, sexuada. Você pode ver que aqui eu tenho a célula haploide, representada pela célula masculina, espermatozoide, e outra célula haploide, representada pela célula feminina, que é o óvulo. Então, um espermatozoide de óvulo, um processo de fecundação, tranquilo, calmo, forma-se a célula ovo ou o zigoto, uma célula diploide. Essa célula vai formar novos indivíduos. No caso, aqui você pode ver que é uma reprodução de uma abelha. Provavelmente, aí o cara tentou falar da apis gemelífera, não é isso? Abelha grande produtora de mel e tudo mais. E aí a gente acaba tendo três tipos de abelha. Falando a grosso modo, na classificação da colmeia. A gente tem aí a operária, a rainha e o zandão. A operária, você pode ver que ela vem no processo de fecundação. É uma abelha que possui a totalidade de material genético, é diploide. Mas a operária, ela não é capaz de reproduzir. A gente está aqui sendo frisado bem, é avisado de ela ser diploide, 2N. Ela é uma fêmea estéreo. Já a rainha, não. A rainha, ela é diploide e é fértil. Mas agora, quando a gente fala diretamente sobre o zangão, você pode ver que o processo de formação não teve a fecundação. Não é um tipo de reprodução sexual. Veja que aqui eu formo um zangão e ele é simplesmente o óvulo que passou por um processo de estímulo e aí a mitose formou um novo indivíduo. Bem, quando a gente olha esse processo, que é chamado partenogênese, está legal? É extremamente comum, é o mais comum em prova. Onde um óvulo evolui formando um macho, a gente atribui normalmente a alguns insetos, no caso da abelha. Incrível, né? Depois da reprodução, a formiga também é assim. Depois da reprodução, o macho tende a morrer. Eu costumo falar em sala de aula que os machos são nesses seres. Volto a falar, nesses seres. Para reprodução. Tá legal? As fêmeas são, como é o caso aí da abelha, da rainha, que pode, dependendo da espécie, ter dois anos de sobrevivência. O macho, não. O macho, ele é criado a partir do óvulo, da rainha, da fêmea, reproduz e é eliminado. Infelizmente. Tá legal? No caso aí dos insetos, o macho normalmente está mais ligado à reprodução. Tá bom? Depois da perpetuação, ele tende a morrer. E nomes assim, formiga, cupim, aí o exemplo da abelha. É o que tende a ocorrer. Bem, então, visto isso, a gente pode voltar lá, que você vai ver que é tranquilinho, tranquilinho a questão. Então, no entanto, em alguns casos é possível o óvulo se desenvolver e ter sido fecundado e dar origem a um novo indivíduo. Esse processo é conhecido. Ah, Jorge, eu já concluí, já, já concluí mesmo, né? Eu acabei de falar que o nome é partenogênese. Tá legal? Alguns aqui são até muito comuns, né? A mensalidade não é reprodução, não. Pô, mas os outros quadros estão relacionados com o assunto, né? A ciência e paridade, que o indivíduo acaba se fragmentando e formando dois, né? A autofecundação e é importante a gente ter alguns conceitos. A partenogênese é bem comum, como vocês viram aí. Tá bom? Então, seguindo aí adiante. CEPER de 2015, professor de Biologia. Por volta do sétimo dia, após a concepção, um embrião, já no estágio de mórula, se implanta na mucosa uterina. Esse fenômeno é chamado. Olha só. Olha essa imagem aí. Nessa imagem, a gente vê, né, o óvulo não fertilizado. E aí, existe às vezes uma mazela, né? Que a gente fala que o óvulo se encontra com espermatozóide. O óvulo não se encontra com espermatozóide. Aquilo ali é reprodução humana, tá legal? A reprodução humana é feita a partir de um processo de fecundação. A fecundação é um tipo de reprodução sexuada, né, e gâmica. E o nosso tipo de fecundação, normalmente, é uma fecundação interna. A não ser que seja feita em laboratório, in vitro. Mas, como? Uma fecundação interna. Então, a mulher, no processo de ovulação, libera aí o ovócito 2. Esse ovócito 2 se encontra com o espermatozóide. O espermatozóide, a partir das enzimas contidas na sua cabeça, no acrosoma, acaba transpondo, né, passando, penetrando nesse ovócito 2. Aí o ovócito 2 se transforma, né, passa para o último estágio aí do processo de divisão celular, do processo de oogênese, né, que é um tipo de gametogênese, né, para a formação do óvulo. Então, passa pelo último estágio aí e aí se transforma realmente em óvulo e possui aí a combinação com o espermatozóide que acabou entrando. E aí vai se formar a célula ovo ou zigoto. Essa célula sofre divisões, divisões, divisões e tóticas, clivagens iniciais, né. Nesse momento vai se chamar de clivagem. Uma célula forma duas, duas, quatro, quatro, oito, e assim vai. Passa pelo estágio de mórula, depois o estágio de mórula, o estágio de blástula, de gástula, de neurula, são estágios de desenvolvimento embrionário. Bem, quando a gente olha o nosso material, a gente vai ver aqui, aqui, esqueminha, a gente vê aqui o óvulo não fertilizado, então deveria ser o óvulo ócito. Tudo bem, existe aqui o encontro e a fertilização, aí sim, célula ovo ou zigoto. Primeiros estágios de desenvolvimento, Uma célula forma duas, primeira clivagem, duas, quatro, segunda clivagem, e vai, e vai, e vai. E ele vai descendo por esse órgão, que é a chamada tuba uterina. A tuba uterina guia esse embrião até o útero. Está aqui o útero. E aí existe um processo de implantação. Esse processo de implantação, a gente, aqui está chamando de implantação, eu gosto de chamar esse processo de midação. Certo? Se fixando, se implantando ali, lidando ali, ele começa a ter um desenvolvimento agora dependente do útero, formando os anexos embrionários e tudo mais, fazendo a troca com o útero, e produzindo hormônios que é para a conservação do endométrio, não é verdade? Esse hormônio é o HCG. O hormônio é da gestação, não é isso? As meninas, quando estão desconfiando aí de uma gravidez, fazem o teste do beta-HCG. O hormônio é o HCG. Se for diagnosticado em uma concentração um pouquinho alta, um pouquinho, né? É sinal de que a menina está grávida. Está legal? Parece, é o hormônio captado aí, diretamente nos testes de gravidez. Está legal? Bem, vamos olhar aqui só. Por volta do sétimo dia, após a concepção, o embrião, já no estágio de mórula, se implanta na mucosa uterina. Esse fenômeno é chamado de... Ah, a gente acabou de ver. Vai ser um fenômeno... de... de inidação. Não é? Então, a implantação do embrião na parede uterina, no endométrio, é chamada de inidação. Muito tranquila, né? Bem... bem tranquila a questão. Vamos para a questão de número... de número não, né? Do ano de 2015, também da CEPES, da profissão de biologia. Está falando aí. Quando o embrião humano é implantado no útero, este é uma bola de células com uma massa celular interna e uma cavidade cheia de líquido. aí, a gente analisa da seguinte maneira. A parede da bola, a primeira coisa que ele quer saber. A massa celular interna, a segunda coisa que ele quer saber. E a cavidade interna, são chamadas respectivamente. Olha o esqueminha que eu trouxe para você. Quando a gente observa esse estágio, isso não é mais uma módula, né? Já está no segundo estágio, que é o estágio de blasto lá. E aí, ele faz um corte aí, para mostrar para a gente. E a gente volta na ideia da secreção de HCG, secreta HCG. Está legal? E aí, a estrutura fica a parede aí externa, que é chamada de trofoloblasto. Beleza? Aquela cavidade de células, aquela bola que ele se refere lá, é o embrioblasto também. E a cavidade cheia de líquida, que ele coloca na questão, é a blastocele. Bem, às vezes o cara também explora bastante em prova isso aqui, a célula-tronco. É desse estágio. se não retirar a célula-tronco. Então, olha lá. Na hora que ele fala assim, a parede da bola. A parede da bola, como a gente acabou de ver, a parede é o trofoblasto. Opa! A parede da bola é o trofoblasto. Massa celular interna. Massa celular interna, é o embrioblasto. Cavidade interna. A cavidade interna é a blastocele. Opa! Então, fica trofoblasto, embrioblasto e blastocele. Legal! Então, trofoblasto está aqui. Embrioblasto está aqui. E blastocele. Letra D. Tranquilo, né? Às vezes, a imagem ajuda muito. A ideia do desenvolvimento embrionário ajuda muito. A gente vai ver depois que, a partir do estágio, primeiro vem essa estrutura de bola maciça, mórula, depois, essa que a gente acabou de ver, que é a blastula, depois a gástula. A maior parte das questões estão vinculadas à gástula. Porque, a partir da gástula, ali, a gente consegue ver a formação de tecidos primitivos, né? Ectoderma, endoderma, mesoderma. Não é verdade? E a partir dali, né? Esses tecidos também são chamados de folhetos embrionários. E a partir dali, a classificação. Né? E aí, vem classificação dos seres, como é o caso aí de triblástico, de plástico. Conceitos de desenhuntos importantes. Tá bom? Vamos ver um pouquinho mais pra frente isso. Tá? Seguindo. Questão de 2015, pra professor de biologia. Tá falando matériazinha boa, essa daí, casos de gêmeos e tudo mais. Olha lá. Os gêmeos monozigóticos se formam pela separação precoce do embrião. Uma das suas características é o fato de quando a gente fala de gêmeos, são indivíduos simplesmente que estão compartilhando, coabitando o mesmo útero ao longo do seu desenvolvimento embrionário. Só isso. Agora, esses gêmeos podem ser univitelinos, também chamados de monozigóticos ou verdadeiros, ou bivitelinos, também chamados de dizigóticos ou fraternos. A gente vê que, primeiro caso, os monozigóticos, os univitelinos, os verdadeiros, eles acabam tendo o mesmo material genético. Como dizem por aí, cara de um, focinho de outro. os bivitelinos, não, os bivitelinos são um pouquinho diferentes, eles têm material genético diferente, eles vêm de uma segunda fecundação, ou uma terceira, ou uma quarta, meu Deus do céu, quadrigênios. O indivíduo tem que ter muita paciência para ter quatro filhos chorando com sua orelha, mas, Deus, né, dá o sapato conforme o caldo, vou falar assim, não é verdade? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada nessa estratégiazinha aí que eu trago para vocês. Aqui, nesse primeiro caso, a gente tem os gêmeos idênticos, gêmeos monozigóticos, gêmeos univitelinos, você pode ver no esqueminha que o óvulo está sendo fecundado, né, por um espermatozoide, existe a divisão celular, começa a se formar um embrião, tá legal? E aí, massas celulares se separam, aonde existirá a formação de dois indivíduos, e esses indivíduos, como possuem a mesma origem, que é a mesma célula ovosigoto, a gente acaba vendo que eles possuem material genético. Os bivitelinos, que está aqui à direita, está vendo? A gente vê que a coisa é diferente, né? Existiram duas fecundações, indivíduos são geneticamente diferentes, só compartilharão o mesmo útero ao longo do seu desenvolvimento embrionário. é o que nós temos aí. Vamos voltar para a questão, e você vai ver que ela vai estar explorando justamente isso, né? Os gêmeos monosigóticos se formam pela separação precoce do embrião. Uma das características é o fato de poderem apresentar sexos iguais ou diferentes. Eu já posso parar por aí. Sexos diferentes, não. se eles têm o mesmo material genético. Eles têm o mesmo material genético e na espécie humana. O sexo é determinado por combinação com a homossomial, então, posso parar por aí. Letra B. Apresentam identidade genética. Então, são iguais geneticamente, isso é legal, pois originam-se do mesmo zigoto. opa, cheguei a nossa resposta. É ela mesma. Né? Muito tranquila também. Bom? Meu amigo, eu gostaria de agradecer a sua atenção, o seu carinho, lhe desejar bons estudos direto à vitória, rumo à vitória. Um abraço e até a próxima aula. Ok? Tchau. 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 Tchau.